Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou mulher Você nunca acreditou no meu amor Eu pra lá aceitava suas traições Você quem me perdeu Esqueço meu rosto e o meu Esqueço as promessas e o louco desejo Esqueço o perfume e o gosto do beijo Essa flor não irá mais tirar uma goza de mel Desculpe, mas eu... Não adianta vir me prometendo o céu Só as declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou mulher Você nunca acreditou no meu amor Eu pra lá aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Por você que escolheu Me perdeu Esqueço meu rosto e o meu telefone Não... Meu corpo e alma Esqueço as promessas e o louco desejo Esqueço o perfume e o gosto do beijo Me desculpe, mas eu sou fiel Esqueço o perfume e o meu Quem gostou faz barulho português